O que foi o score em 3? O que foi o score em 3? O que foi o score em 3? O score em 3? 1 seconda Ok O que foi o score em 3? Ah, o que foi o score em 3? Ah, eu entendi O que foi o score em 3? 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 um shots on global of the second period for worthington three saint cloud 15. now fans if you're ready let's check those bucks one two three go last chance to throw